Eu vou amar de alguém, não me pergunto a quem, eu não posso dizer Amado em segredo, confesso, tenho medo, se ela perceber Coisa complicada, ela é casada, não posso dizer quem é É uma faixa proibida, sou bebo sem saída, sua mão dentro da boca Eu não aguento mais, desde meu viver assim Ela tá vendo de mim, já não sei o que fazer Ela me faz sofrer, me deixa de cabeça quente Deixa meu coração doente, faça a fim de não me ver Eu vou amar de alguém, não me pergunto a quem, eu não posso dizer Amado em segredo, confesso, tenho medo, se ela perceber Coisa complicada, ela é casada, não posso dizer quem é É uma faixa proibida, sou bebo sem saída, sua mão dentro da boca Eu não aguento mais, desde meu viver assim Ela tá vendo de mim, já não sei o que fazer Ela me faz sofrer, me deixa de cabeça quente Deixa meu coração doente, faça a fim de não me ver Deixa meu coração doente, faça a fim de não me ver Deixa meu coração doente, faça a fim de não me ver Música